Música 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 Olha que irado isso aqui Música Nossa que lindo Música Caramba Um delírio aqui Um delírio automotivo Isso daqui Mais um international Por que que eu vejo tantos internationals Aqui em Minas Nossa Nossa Olha o outro ali atrás Olha esse aqui Nossa Corre garagem Claro Nossa o nível desses caras aqui Ó O nível deles é Next level Nossa Que coisa linda Véizinho garagem Perfeito Nossa Olha as janelas traseiras Da porta Tipo escotilha Caramba Olha como é o reboque Hot point garagem Ah não Aí zoou Hein Nossa Não tem o que falar É muito maravilhoso Muito bonito Cara Hot point garagem Que capricho Que capricho Lindo 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 Mais um carro Burrate Aqui Aqui Para deixar A gente Bobo E olha de fundo Que a gente vai ver ali Agora Nossa Nossa senhora Cara Hipnotizante Isso aqui Hipnotizante Você pode ver Pelos acabamentos Aqui Ó Ó Olha isso Ó a construção Do chassi Olha aqui Olha aqui Ó Nossa Incrível V8 ou diesel Queria ouvir O ronco dele Fordão Cabuloso Olha a luz Que está batendo Nesse carro Cara Que coisa mais linda Perfeita Sem restauração Ó Ó proprietário Você me permite Com todo Respeito Em mostrar As imperfeições Inclusive Até Parabéns Por manter Assim Não sei Se você vai Restaurar Ou não Ó Ó Eu Na falta Do Na falta Do proprietário Aqui Eu converso Com o cara Sem ele estar presente Ó Olha onde vai A loucura E aonde vai A gente querer Trazer As informações Aqui Bom Estava conversando Com você Eu não sei Se você vai Restaurar Ou não De qualquer forma Trazer assim Pro evento Já Já deixa a gente Meu Chocado Em ver O carro Com as suas marcas E ó A altura Rodas O cara Cuidou Oposto que a mecânica Tá em dia Um carro Pra uso Ó Além de economizar Dinheiro aqui Ele economizou Uns 2 3 anos Da vida dele Sem restaurar Isso aqui Olha isso daqui Posso arrumar Uma briga Falando isso Mas as vezes Um carro Sem restauração Desse Pode ser até Mais bonito Do que um carro Brilhando Recém restaurado Ó Descascando ali Mostrando a pintura Anterior Por baixo Carro inteiro Queimado Ó Não tem preço Um carro desse Tem Vale uma grana Mas usar ele assim Sem frescura Vou deixar um adesivo Pra ele Não tem como Aliás Eu devia ter deixado Em todos Né Mas a gente vai gravando E é tanta coisa Que eu acabo esquecendo Também Vou deixar aqui no Para-brisa Um adesivo Pra ele Pronto Um dos carros Mais bonitos Que tem aqui hoje Hipnotizante Com as rodas Salt Flat Tala Deve ser Dez atrás V8 Com certeza Um ronco Bonito Olha essa moto RAT Com um sidecar Feito de madeira Olha o detalhe Pra fechar a roda No paralama É madeira Com um banco De De metal Cara Que moto Linda Olha isso Novo Zeradinho Nossa Que moto Linda Que é isso Mano Olha o empala De fundo Olha essas rodas Olha os freios Cadê o proprietário Pra mim mostrar Isso aqui Olha isso aqui Meu Nossa Mais um Hot Rod Garage Nossa Cara Empala Empala Que é isso Jovens Jovens Vocês que estão assistindo No Youtube Os mineiros Estão dando Show O bom É que o Pingando Óleo Pode voltar Pra Minas 50 vezes No ano Que ainda vai ter Coisa legal Pra mostrar Que potencial Minas Gerais Prazer Conhecê-los Olha que legal Que cuidado Com os carros E uns carros RAT Nossa É um 58 Nossa Olha aqui Meu Nossa Que é isso Que esculacho Um carro desse Que esculacho No bom sentido Tá gente É que coisa Maravilhosa Que capricho Olha aqui Quando eu falo Esculacho É no bom sentido É pra deixar A gente De boca aberta Mesmo Como que Dois carros Podem fazer Tanto sucesso No meio De tantos A moto Com sai de cara De madeira Que cara Tô Eu só vou sair daqui Porque eu preciso Continuar o vídeo Se não Tem muitos detalhes Pra ver Cara Tá todinho Alinhado O carro é lindo O carro é lindo Sozinho Pintura Queimar O carro inteiro Alinhado Não tem Uma ondulação Você não vê Na lataria Do carro Nada Você não vê Um detalhe Só que pra pintar É a coisa mais fácil Do mundo O problema É desmontar E montar de novo Se fosse só pintar Mais ratoeiras Ô mineiro Vocês gostam De um rato Hein Adorei Me encontrei Aqui em Minas Ó Esse aqui Participou até Do Do pé na tábua De 2021 Ó que legal Na lata Mostrando até Os Os hematomas Aí As cicatrizes Aqui cortou O teto Cortou Né E deixou Até aparente Aqui Ó que legal Ó Deixou até O corte Um pouco Aparente Pra gente Ver Calum Gascar Olha que legal Nossa Olha o visual Cara Quanta Ratoeira De respeito Aqui Hoje Ó Cara Cada Fotografia Que dá Nisso Aqui Hein Aí Com o teto Baixo O que vocês Acham Marta Rocha Muito animal As rodas Mais modernas Mais um Aqui Ó Visual Bem do rato Ó Madeira Que legal Madeira Na tampa Traseira Madeira No baú Também Ó Putz Demais Hein O carro RAT Cara É legal O carro A picape RAT Caminhonete É legal Porque ela te dá Toda essa liberdade Aqui ó De você brincar De você criar Você mesmo Fazer Você colocar As coisas Que você gosta Que não são originais Do carro Misturar madeira Com lata A pátina É Praticamente Sem julgamentos Né Então por isso Que o RAT É legal Porque ele te dá Uma liberdade Que um carro Recém pintado Restaurado Não é que não te dá Mas Ele te dá Mais margem Para erro E julgamentos Do que um Um carro Que você leva Mais Para o RAT Né Eu já estou chocado Com aquele azulão Ali Mas calma aí Deixa eu mostrar Aqui primeiro Olha aqui A furgão Nossa Linda 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 Furgão Não né Ó Nossa Maravilhosa Olha Que lindo Que é isso aqui Qual que é a história Desse carro Aqui Era assim De fábrica Não Isso aqui Foi feito Né É Foi cortado Para fazer Uma O que que a gente Pode chamar Uma SUV Uma SUV Dos ratos Uma Uma Suburban Não sei É duas portas Olha que legal Uma 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 Obrigado.